Terça-feira quer dizer que é dia de nossa atualização, vamos conferir o que nós teremos de novidades para essa semana E também vamos conferir, e aí, a Serafina, ela está muito hypada? Vou apresentar também o resultado de uma das enquetes feitas na semana passada Sejam todos bem-vindos a mais um canal durante Sank's Awakening, então bora! Aqui, na atualização, tem muito pouca coisa, galera, tem muito pouca coisa Será que vai ser aquela semana bem paia de eventos? O que está confirmado aqui? Nós teremos aí a invocação do Oneiros, teremos uma nova medalha do lutador, né? Então seria mais um evento Pei-Chunin, de skins, que poderá vir na medalha do lutador Tem várias, né? Aqui no chinês já lançado Então poderia vir em Izuhia, mas eu acho que não, né? De aparecer aí Izuhia O Abafka foi lançado semana passada, então acho que o Abafka, ele não vai ser lançado, né? Temos aí o Touro Né? O Touro Acho que é muito touro que lançou o Touro Pra falar a verdade E temos também aqui, cadê o Hypnose? Que eu não tô achando o Hypnose aqui com paletas de cores diferentes Se eu não esquipei ninguém aqui Essas seriam aí as opções de skins, tá? Eu acho que tem grandes chances de vir um S Poderia vir sim O Hypnose, mas o Hypnose poderia vir na skin flip, né? Mas talvez possa vir um Alone, né? Skin flip também, né? Já que o Alone é uma skin mais trabalhada e tal Tem um Alone, né? Que eu dei uma pulada aqui Então seria isso A coisa mais antiga aqui é o Hypnose, tá? O Hypnose de paletas de cores diferentes E depois foi lançado praticamente um atrás do outro, né? O Touro, o Alone e o Abafka Nessa ordem Acho que o Touro O Alone primeiro, depois o Touro, depois o Abafka Mas é isso, né? Essas aí são algumas das skins que poderá vir Aí tem o Izuhirra, mas a Clacial acho que não virá Inclusive a Izuhirra veio de forma free to play aqui Eu até trouxe vídeo apresentando Continuando Nós teremos também a Benção de Renascimento Para a criação de Cosmos Teremos aí a Caçada, né? A aprovação de Caçada Que vai dar o reset amanhã Pra quem ainda não fechou a aprovação da Caçada E o Gacha de Flores Que é aquele evento que a gente gasta 15 mil diamantes Pra conseguir um livro azul extra por mês E muitas, muitas flores mesmo Para melhorar a sua conta Referente a eventos Tá bem, né? Para que a gente vai coletar poucos recursos O evento ainda de gaste de flores É evento de gastar recursos Benção de Renascimento É evento de gastar recursos E não de acumular recursos Teremos a troca limitada também Que, né? Poderá trazer algumas surpresas Acredito que não Mas no geral a semana tá bem fraquinha mesmo, tá? E seria isso Agora, vamos para o segundo assunto do vídeo Que é referente ao hype da galera Referente à Serafina Então, semana passada Postei aqui a enquete da galera, né? Perguntando aí Se eles fecharam muitas Serafinas ou não E 61% Já conto com esses 1.400 votos Que participaram da enquete Disseram que tá com a Serafina na conta E quase 40%, né? Ficou aí sem a Serafina na conta Motivos de skipou ou gastou as gemas, né? E não pegou Que esse aqui é o mais triste, né? Gastar gemas Flopar o gato E não pegar também Então, eu esperava um número maior De jogadores Pegando a Serafina ainda mais Que é meio que unânimo, né? A grande maioria dos jogadores Para menos 80% Para mais Acho a Serafina Boa A top Então, é uma personagem Que tem bastante Relevância aí No metagame Né? Hoje eu considero ela Provavelmente Uma top 5, né? Gostaria de ver aí A checklist do chinês Que até hoje não sei o checklist Acho que hoje Vou montar uma Choliste Para o vídeo da noite, né? Vamos montar uma checklist aí E ver como que vai ficar A Serafina Nessa Choliste A gente vai fazer isso daí Rapidinho Especulando Como seria o meta dele Se ele teria aí Como brilhar Ou flopar No meta atual Se vocês não viram, né? Esse vídeo de Bate-papo Sobre esse cosmo Vou deixar nos cards Mas Eu Vou conferir aqui com vocês No Jamiel Ver se a galera Está usando esse cosmo Ou não, tá? Ele é para Atacantes cósmicos rápido E Aqui, ó Estão Usaram na Artemis Esse jogador aqui Vamos ver aqui Não usou Usou lua nova No Sukiyo Usou aqui, ó O novo cosmo No Sukiyo E ele ainda Venceu, né? Foi 3x1 Foi 3x1 Vamos ver se Esse cosmo Está sendo utilizado Em outro personagem Também Vamos ver Lua nova Aqui Que é atacante físico Então o Aguseus É outro também Que poderia usar Não está usando Money gold Está usando o mundo inferior Né? Vamos ver É, Camus não, né? Camus é acerto de estátua Faz sentido Ver isso no Camus Serafina É outro atacante cósmica Não está utilizando Vamos procurar mais aqui Lembrando que Esse daqui Já é As oitavas, né? Ó, então o Aguseus Serafina Serafina Águia escarlate No Serafina Interessante Money gold Mundo inferior E Persephone Acho meio difícil E Meio difícil mesmo Atena Que pode utilizar Aqui também não Aqui sobrou money gold Também não Então aqui é o mesmo time Vamos pular O Sukiyo aqui Vamos ver se O Sukiyo Tá utilizando Né? Segundo o jogador Que tá utilizando Aqui Vamos ver Artemis Também Você pode também Por exemplo Ah, você tem muito A Sasha Se quer Artemis Depois da Sasha Você pode colocar Talvez o novo cosmo Na Artemis Se você Pra deixar a Sasha Na frente Já que dá menos speed Aí colocar O novo cosmo Que eu não sei ainda O nome Né? O Sukiyo Já mostrei aqui Que tá usando O Shijima, cara E olha O Shijima Tá utilizando O Kano Muito difícil, né? O Kano Não combina Com ele Que o Kano Não ganha A fantasma Não ganha Bônus de perfuração Então é meio Desmotivacional O Alono Ele é lento Então a galera Não gosta De utilizar No Alono Vamos ver se Se o Sukiyo Tá usando Mas é o do mundo Frior Mesmo o Sukiyo Né, Nen Você me ajuda aí Então É Pelo que parece Aqui O que A gente Conseguiu ver Dois Sukiyos Né? Dos três Que apareceram Aqui no Jamiel E uma Artemis Então é um cosmo Que talvez Possa ser sim Interessante Né? No No Jamiel Que a galera Tá usando Então Apresentado aí Um pouquinho Do interesse Dos finalistas Do Jamiel Sobre o novo cosmo Então ele não tá 100% equipável Dois jogadores Usaram Né? Desses aqui E é isso É um cosmo Que ele Não tá Tipo assim Ele tá equilibrado Não é que ele tá ruim Ele tá equilibrado Com os cosmos atuais Isso aí é Bem interessante Mas pelo menos Alguém Aderiu aí A ele Beleza? Então é isso Se você quiser Mais informações Sobre o cosmo E como ele tá No meta atual Já conto com os outros estrelas Vou deixar nos cards E é isso Vou ficar por aqui E a gente se vê a noite Na Tia List Valeu e fui Tchau 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 Tchau